Como vocês já sabem, esse é um novo quadro do canal, onde a gente vai analisar algumas viagens que ficaram muito famosas na internet, que bastante gente comentou sobre, porque ou deu alguma coisa muito certa, ou deu alguma coisa muito errada. E de todo o conteúdo que a gente posta aqui, o objetivo é o mesmo, é a gente tentar tirar algum aprendizado, entender mais ou menos o que aconteceu e dar algumas dicas também, se a gente tiver alguma coisa útil pra falar pra vocês. Então hoje a gente vai analisar a viagem da Gabi, do Viajando com Gabi pra Indonésia. Essa história foi muito famosa na época, acho que foi em 2017, eu lembro que a Camila comentou comigo essa história, mas a gente não viu direito como que é, na verdade a gente viu, mas não se aprofundou muito, não lembro dos detalhes, então a gente vai ler o que a gente achou na internet agora e também ver o vídeo que ela postou. Porque o que aconteceu, saiu em várias reportagens, saiu no G1, no Globo, acho que não sei se saiu na televisão, mas na época bastante gente tava falando sobre isso, então vamos recapitular tudo. A gente vai reagindo conforme a gente for lendo pra vocês. Então aqui uma notícia do G1, Baiana diz que foi barrada e banida da Indonésia após confusão na imigração. Então bastante gente ficou chocado, porque além de ter dado algum problema na imigração, a Gabriela também foi banida do país, então ficou todo mundo meio que em choque, tipo, meu Deus, nem sabia que isso podia acontecer. E acontece gente, acontece bastante até, então vamos ver o que ela escreveu aqui. A blogueira baiana Gabriela Valverde relatou em uma rede social que após uma confusão por falta de informação sobre visto, foi barrada pela imigração no aeroporto de Lombok, na Indonésia, no dia 18 de julho, e banida do país por 5 anos. Ela diz que depois do desentendimento ficou cerca de 16 horas em uma sala, esperando pra conseguir embarcar de volta pra capital da Malásia. Gabriela relatou que a confusão começou quando ela pagou 35 dólares ao pedir um visto de 2 meses pra permanecer na Indonésia. Porém, na imigração, o passaporte dela só foi carimbado pra permanência de 30 dias. Segundo ela, brasileiros não precisam pagar nada pra ficar até um mês no país. O Itamaraty informou ao G1 que está acompanhando o caso de Gabriela e prestando assistência com o solar cabível. Bom, vamos ver então o que foi o vídeo que ela postou, né? Na página dela ela tem um post inteiro, que ela postou no dia 19 de julho de 2017, contando tudo o que aconteceu, inclusive o título é o que aconteceu na Indonésia. Agora a gente vai assistir o vídeo dela pra ver tudo o que a gente acha. Eu tô aqui na sala da imigração, no aeroporto de Lombok. Eu cheguei, meu avô chegou aqui, acho que era 7 horas da noite. Agora acho que já são 9 ou 10 horas. E eu ainda tô aqui, eu não vou conseguir ficar na Indonésia, porque houve um desentendimento com a questão do visto. Eu achei que era 35 dólares pra ficar dois meses, mas depois eles falaram que era 35 dólares pela oportunidade de estender, mas que depois eu teria que pagar pela extensão. Então eu pedi o meu dinheiro de volta e ia ficar só um mês de graça. Nos comentários. Nunca quis conhecer esse lugar lixo, ainda mais agora que tudo é passível banimento ou cadeia. Não se preocupe, tá? Tô cansada, tô com frio. Essa é a sala, tô sozinha, tô trancada. Amanhã eu vou a meio-dia, o próximo. Tá sendo 65 dólares, não sei o que eu vou fazer, mas amanhã eu resolvo. Tá bom? Eu dou no Wi-Fi do aeroporto, tô morta. Então amanhã eu tento conectar de novo e te dar notícias. Bom, aí aquela contou num texto gigante, a gente vai ler só algumas partes, né? Mas vamos lá entender o que foi mesmo. Ontem à noite, às 7 horas do dia 18 de sete de 2017, eu desembarquei no aeroporto de Lombok. Como eu queria ficar mais tempo dessa vez, fui ao guichê de visa on arrival e pedi um visto de dois meses. Resposta positiva. Qual o valor? 35 dólares. Paguei 70, o meu e do meu amigo. Fomos para a imigração e ir lá carimbar o meu passaporte com 30 dias. Fiquei confusa, pois entendi que havia pago 35 dólares pro visto de dois meses e perguntei. Me explicaram que eu pagaria por esse e antes do meu mês terminar, eu deveria ir ao escritório e pedir uma extensão e pagar novamente. Como eu estou mochilando pela Ásia, não esperava pagar mais de 35 dólares. Então eu expliquei que não tinha entendido isso anteriormente e pedi meu dinheiro de volta. Ficaria então com um visto de 30 dias com isenção do pagamento para brasileiros. Eles disseram que não poderiam devolver meu dinheiro porque já tinham colocado o stamp no passaporte. O stamp é o carimbo no passaporte. Eu falei que não contava com esse gasto e que a formação tinha sido dada tardiamente. Nesse caso eu gostaria de ficar apenas um mês. Que não era justo eu pagar por um mês se brasileiros têm isenção na taxa. Eles devolveram o dinheiro pro meu amigo, mas não devolveram pra mim. Eu pedi novamente, então o senhor veio falar comigo de novo, cercado por vários funcionários, todos os sexos masculinos. Era com a barreira de vários homens e eu. Ele me falou que não existia a visa de dois meses por 35 dólares e eu expliquei que conhecia pessoas e li na internet que sim existia. Por isso estava confusa, que só queria entender e com a posse de nova informação eu queria a devolução do meu dinheiro e eu ficaria apenas um mês sem pagar nada. Ele repetiu várias vezes que eu tinha que escolher o que eu queria e quando eu escolhi o de um mês e o dinheiro de volta, ele levantou a voz e começou a gesticular com a mão próxima ao meu rosto. Eu pedi que ele não fizesse isso porque eu estava calma e não havia desrespeitado ninguém. Depois de idas e vindas falando seu próprio idioma e rindo com os outros funcionários, ele disse que ia me mandar de volta para Kuala Lampur. E que eu estava detida lá até o próximo dia, meio-dia, quando seria o próximo voo para Kuala. Eu falei que queria ficar, que adorava a Indonésia, mas ele se recusou a falar comigo. Vi quando ele abriu o meu passaporte e arrancou o visto. Abriu a própria carteira e colocou o meu visto dentro. Aí, gente, ela relata tudo o que aconteceu com ela, que levaram ela para a sala, que ela teve que ficar lá durante horas. Aí ela falou que ela ficou preocupada porque pediram para ela deixar a mochila longe, aí ela ficou com medo de colocarem drogas lá, né? Depois ela falou que ficou sentada uma hora no desembarque, tentando entender como tudo aquilo aconteceu. Ela diz aqui... Eu perguntei se isso já tinha acontecido antes e a resposta me incomodou. Sim, acontece todo o tempo, muitas vezes. Fiquei pensando em quantas pessoas já passaram pelo que eu passei e foram deportadas sem razão. Em nenhum momento eu levantei a voz, não houve contato físico, xingamentos, nada. Eu era a última turista na imigração, mulher, sozinha, e eles estavam todos juntos assistindo a situação como uma novela. Eu fiquei sem entender como podiam fazer isso e eu não disse mais nada. Eles ficavam rindo, se comunicando e eu fiquei quieta, murcha, sem energia, o ânimo e com medo de me encrencar. Na noite anterior eles falaram que se eu não cooperasse iriam me mandar pra cadeia, que se eu me comportasse poderia ser que tudo desse certo. Foram 16 horas de espera, sem informação e eu fui ao banheiro três vezes. Uma antes de dormir, uma às cinco da manhã e antes de embarcar. Daí ela contou que ela ficou com frio, dormiu do jeito que deu, apenas quando já estava exausta. Não tive coragem de contar pros meus pais porque não queria preocupá-los. Aí ela falou, o saldo dessa confusão foi 250 dólares por uma passagem que custou 48 pra ir. Quero lembrar a vocês que ninguém me tocou e eu tinha água e lanche que meu amigo comprou. Não sou injusta e sei que poderia ter sido bem pior. Falou que o cara da imigração olhou pra cara dela, não disse nada, deu um carimbo vermelho, ela foi escoltada até o avião. Todos olhando sem entender nada. Um dos funcionários da Air Asia veio ver se eu estava bem, me deu água e mais tarde me deu um sanduíche. Porque eu não comia desde a noite anterior. Daí depois ela falou que já estava em outro lugar, né, que ela tinha sido deportada e que ela não sabia se aquele stamp vermelho que colocaram no passaporte dela poderia afetar a entrada dela em outros países. Enfim, gente, ela contou toda a história aqui e realmente uma situação horrível, né, não tem nem o que falar, eu fiquei até agoniada de ler. Também, vontade de chorar também. Complicadíssimo, eu não imagino uma situação dessa. Na verdade é a situação que eu mais rezo pra nunca acontecer comigo e nem com você e com as pessoas que eu conheço, porque é muito complicado. Com ninguém, né, eu sei pra uma salinha em outro país. Eu acho que essa linha da imigração é temida em todos os países, porque ninguém quer ficar detido e muito menos esperando o próximo voo pra voltar pro país que você deveria voltar, porque você não foi aceita no país. É, agora os pontos que a gente vai debater, né, que é mais ou menos o que a gente pode absorver disso e tirar um aprendizado. Eu acho que o primeiro de todos, é o que a gente sempre fala aqui no canal, é que o barato sai caro, gente. O barato sai caro quando você tenta economizar de todos os jeitos possíveis, seja com qualquer coisa na viagem. Um hostel muito barato, uma comida muito barata, nesse negócio da imigração eram 35 dólares, será que não vale a pena você só pagar um pouquinho a mais pra não se enfiar numa confusão dessa? Ou então você não cair num hostel que é muito longe, muito sujo, muito ruim? Então às vezes parece, eu sei que quando você tá mochilando, né, você tá com o dinheiro contado, tudo certinho, bonitinho. Mas eu lendo isso aqui, eu falo, cara, olha tudo que deu depois, teve que pagar uma passagem de volta, que saiu muito mais caro. Ela tinha planejado ficar 30 dias lá, depois eu tenho que mudar o roteiro inteiro e todo o estresse emocional. Então eu acho que essa é a dica número 1 que a gente deixa aqui no canal pra tudo. Se você vê alguma coisa muito barata, primeiro pra hostel, comida, essas coisas, desconfia um pouco, porque às vezes você pagando um pouquinho mais, você tem um luxozinho, não é tipo luxo, é só uma coisinha melhor que vale a pena no final das contas. E com essa questão da imigração, principalmente. A imigração é uma coisa muito séria e as pessoas que estão ali, elas são as pessoas que vão decidir se você vai entrar ou não no país. Se elas encrencarem com você por qualquer motivo, mesmo que você não mereça isso, eles podem encrencar, eles não vão deixar você entrar. E a palavra deles é afinal. Eu recebo muita mensagem de gente falando que por nenhum motivo foi barrado no México. Acontece muito isso de ser barrado em vários países diferentes, não só na Indonésia, não só no México, mas em vários países. Isso é muito comum e normalmente é porque você não respondeu uma pergunta como deveria, você não tem um papel que deveria. Eles suspeitaram de alguma coisa. Eles suspeitaram de alguma coisa. Ou então, no caso dela, foi porque o cara achou que ela foi desrespeitosa, que ela não foi educada. E pode acontecer isso. Pode ser que o cara não goste do jeito que você respondeu e fale, não, ela não vai entrar. E normalmente o consulado, ele não tem nenhum poder na imigração. Tipo, você não pode falar, eu vou ligar teu consulado brasileiro pra ele me liberar aí. Não tem essa. O cara da imigração vai falar, paciente. É, normalmente não tem essa. É bem difícil você sair da salinha. Na verdade, a salinha não é o definitivo que você não vai entrar no país, né? A salinha, normalmente, eles fazem umas perguntas a mais também. O que a gente tá tentando dizer é que a imigração é uma autoridade, não é um serviço do consumidor. Não é você tá pagando, fazendo um favor pra eles pra entrar no país. São eles que vão decidir se você vai entrar ou não. Às vezes, você pode ter o visto e eles falarem, não, você não vai entrar. Nos Estados Unidos acontece isso. Você tem o visto de turista e eles chegam lá na porta, se desconfiarem de alguma coisa, vão falar, você não vai entrar, pode voltar pro seu país. Então, isso não acontece só na Indonésia, acontece em todos os países do mundo. Se o cara da imigração falar não, é não. E aí, o que eu fiquei com, assim, muita dor de ler o que ela falou, é essa questão de ser a única mulher e ter um monte de homem em volta. Mas a gente tem que entender também que a gente tá no país deles. Então, a gente querer o nosso direito do consumidor de, não, eu vi que o visto é mais barato e na internet tá isso. Quem diz isso é o cara. Ela falou aqui que o sistema foi corrupto, que estavam fazendo errado com ela, alguma coisa assim. Mas é o que a Bruna me falou. Às vezes, as regras mudam, sabe? Então, você pode ter pesquisado na internet, já ouvi gente, tal, tal, tal. Mas se o cara tá falando que tem que pagar, o que você vai fazer? Não tem muito o que bater de frente. E eu também não sei até que ponto realmente foi corrupto, ou se não é assim que funciona. Porque o que eu percebi, lendo isso, é que ele devolveu o dinheiro do amigo. A grande diferença entre o amigo e ela não é, eu acho, pelo menos na minha percepção, que não é por ser mulher e ser homem, como mais ou menos ficou parecendo no texto, é que, na verdade, ela tinha recebido o carimbo já e o amigo não. Exato. Então, cara, se o cara já carimbou, às vezes também acontece, por exemplo, em parques. O cara já tirou e deu o ticket pra você. Às vezes fala, não, não posso devolver mais, sabe? Já tirei do... É tipo você comprar uma empada, dar uma mordida e falar, pronto, devolve meu dinheiro que eu não quero mais. Pra ficar mais claro. Se o carimbo já tá lá e o cara falou que não poderia devolver o dinheiro, então pronto. Do jeito que ela falou, realmente parecia que, ai, como eu era mulher, os caras cresceram pra cima de mim. Ou então, não quis devolver o dinheiro por má vontade. Mas, pelo jeito, sim devolveu o dinheiro do amigo, só não devolveu o dela porque já tinha colocado carimbo. Então, pra ele, é tipo, já fiz, é esse o processo, agora eu não posso devolver o dinheiro. Eu, por exemplo, também ficaria muito frustrada de pagar 35 dólares, sinceramente. Ficaria muito frustrada também, mas eu ia falar, putz, o cara já carimbou, sabe? Então, eu ia deixar passar isso, não ia discutir. Mas é só eu, né, gente? Também não tô julgando a Gabi de ter feito isso. Talvez ela achasse que tava lutando pelos direitos dela, ou então que uma conversinha ali e aqui ia resolver o problema. Eu acho que era isso que ela tava tentando fazer. Mas, mesmo assim, eu acho que, com a imigração, é melhor não ter essa conversinha, não bater de frente. Se o cara falou que é assim, eu acho que eu ia aceitar, sabe? Eu também acho. E isso pra outras viagens, não só lá. Porque é o que a gente falou, é uma autoridade. Ele tem que te autorizar a entrar lá. Você não tá fazendo um favor pra ele de entrar no país e turistar lá. Essa questão também que ela falou, de eles estarem sendo grossos, de ele tá rindo e tal. Tem uma barreira cultural muito grande, uma barreira de linguagem muito grande. Não era nem ela falando português, que é a língua materna, e nem ele falando a língua dele, né? Era a língua, provavelmente, inglês que eles estavam falando, né? Então, o que pra gente pode parecer normal, tipo, ai, eu não tô gritando com você, talvez pra ele, só de você responder alguma coisa, só de você se posicionar, já tá sendo mal educado, já tá sendo desrespeitoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também na imigração. A língua é uma barreira e o nosso comportamento, o jeito que você vai falar. Às vezes, por exemplo, num país Itália, as pessoas falam com a mão e tal, não é visto como uma coisa ruim, mas se você for pra um país em que as pessoas são mais quietas, mais paradas, assim, só pra você gesticular, já pode ser visto como algo ruim. Então, isso é muito importante também. E lembrando que mesmo que você não precise de um visto pra entrar no país, você não tem o direito de entrar no país. Na verdade, a imigração, o que eles falam é se eles vão deixar ou não, sabe? Você pode comprar passagem, você pode chegar lá e falar, não preciso de visto. Mas você tem, sim, que preencher todos os requisitos. Tudo bem que eu não tô falando mais da viagem dela, mas preencher os requisitos que a gente fala na mente de dinheiro, de ter seguro-saúde. Nem todos os países pedem, mas alguns pedem. Poder provar a sua hospedagem, poder provar que você vai sair do país. Então, todas essas coisas, mesmo que o país não peça um visto, talvez eles peçam e você precisa mostrar. Isso não é muito sobre a viagem da Gabi. Eu acho que ela tinha tudo certo, até porque o cara tinha colocado o carimbo pra ela. Mas tô falando de modo geral pra vocês saberem, tem até um vídeo do nosso canal que a gente fala sobre isso, como não ser barrado na imigração, que a gente dá várias dicas como funciona mais ou menos a imigração. Porque muita gente que nunca viajou, também não sabe como funciona isso. Acho que outra coisa também que a gente percebeu aqui vendo o post dela é que teve muita gente falando um monte de asneiras sobre a Indonésia, falando que é um país que manda as pessoas pra cadeia, que as pessoas morrem lá. Gente, isso aí, foi o que a gente falou, acontece em todos os países. Todos os países têm imigração, tem as regras pra você entrar. Se eles não acharem que você pode entrar, se eles não gostarem de alguma atitude sua, não é Indonésia, é todo e qualquer lugar. E aí teve gente também falando Quem ela pensa que é de ir pra outro país e achar que manda? Não é Brasil lá. Gente, até o Brasil, tá? Pra vocês saberem, tem um vídeo aqui no canal em que gringos foram barrados no Brasil porque eles fizeram as coisas de qualquer jeito. E é assim, em todo lugar. Então não é a brasileira que achou que tava mandando todo lá, ou a Indonésia, que é péssima, que horror, nunca quero viajar pra lá. Isso aí são pensamentos totalmente extremistas e ignorantes, ao meu ver, porque não tem a ver com isso. Tem a ver com regras que têm que ser seguidas em qualquer lugar. Foi o que eu falei, talvez ela não estivesse sendo arrogante nem nada, mas pra imigração, pro cara que era autoridade lá, ele não gostou do comportamento e ele tem, sim, esse poder de não deixar a pessoa entrar. Então, realmente é uma tristeza tudo o que aconteceu com ela. Imagino o trauma, não me imagino na situação, mas acontece mais do que a gente imagina e a gente tem que ter muito, muito cuidado quando estiver passando pela imigração. Essa questão de você ficar nervoso, essa questão do jeito que você fala, você ter todas as provas, você ter o visto, principalmente, né? Tem gente que a gente falou, o visto. A menina veio pro Brasil com o visto vencido, de outro passaporte, o negócio tudo errado. Então, tudo certinho, porque é realmente burocrático e é todo um sistema pra você entrar em um outro país. Quando eu passo na imigração, eu vou pisando em ovos. Assim, eu falo, muito educada, sorriso, às vezes nem muito sorriso também, sabe? Só o limite pra você parecer que você tá educado, que você não tá nervoso, e é isso. Acho que isso já dá umas 50% de chance de não dar errado. Mas, óbvio, que pode acontecer também. Às vezes, o cara só encrencou com você e pronto. Na volta que eu estive do Au Pair, eu vim pro Brasil pra passar as férias e voltei pro meu segundo ano de Au Pair, a mulher pegou meu passaporte e colocou numa pasta verde lá. E chamou uma polícia, uma autoridade, sei lá, e me colocou numa fila especial pra eu passar. Na entrada, não era tipo eu saindo pra Ufândegaard, é eu voltando pros Estados Unidos, e eu tive que passar numa inspeção lá. E eles falaram que foi uma escolha totalmente aleatória, que eles pegam pessoas no voo mesmo, aleatórios, pra abrir a mala, e acontece esse tipo de coisa. Nunca tinha acontecido comigo, eu nunca ouvi falar de ninguém que foi pra esse Green Folder que eu fui lá, e aconteceu. Eu fiquei esperando, quase perdi meu voo de escala, e o cara abriu minha mala, fuçou tudo, tudo, tudo. Tipo, sem motivo nenhum, não, porque eles falaram que fazem isso mesmo, né? Mas eu tava numa fila que eu não entendi porque eu tava lá, e eu simplesmente segui o fluxo. Eu acho que a maior dica da imigração é segue o fluxo, segue... Se você não tem nada pra esconder, entrega tudo, segue o fluxo. Ah, vai ter que pagar 10 dólares a mais paga, vai ter que pagar 15 a mais paga, porque pode ter certeza que se você tentar bater boca, ou se você tentar ficar convencendo ele de alguma coisa, o caminho pode ser outro e vai piorando as coisas, e o prejuízo vai ser muito maior. A gente assiste um programa que se chama Alerta Aeroporto, e dá muito pra ver que tem muita gente que bate boca e xinga, e fala, abre você a mala, tipo, não tem motivo pra você fazer isso se você tá só entrando como turista, sabe? Abram a mala, sejam educados, isso ajuda muito pra passar na imigração, e eles tão fazendo apenas o trabalho deles. A gente não tá falando que não existe corrupção, esse tipo de coisa, bem capaz que exista, mas normalmente, de turistas em viagens e tal, eu acho que é bem raro você já se ferrar ali na imigração com o cara tentando tirar seu dinheiro de alguma forma. Não tô falando que não acontece, mas essa questão que ela falou é bem real, de você ser levada pra um negócio e eles levarem sua mala, você não sabe quem tá mexendo na sua mala, e eu também já ficaria com medo, principalmente porque na Indonésia é um país que se você for pego com drogas na mala, daí é pena de morte, né? Então, imagina o horror que foi, desespero, por isso, só segue o fluxo, gente, segue o fluxo, vai, e tenha tudo certinho, sem medo, sem nervosismo. E sobre o que ela falou, de ficar numa salinha por horas, e você só receber comida duas vezes, ir no banheiro três vezes, isso também é muito comum. Procedimento normal. É o procedimento normal, de você esperar o próximo voo disponível, pode ser de três horas, quatro horas, ou igual o caso dela, acho que foi mais de 14 horas, né? E isso depende muito de quantos voos vai ter de volta pro seu país, muita gente até fica mais tempo, e ela ficou numa salinha até que boa, porque pelo que eu fiquei sabendo do México, é uma salinha que parece uma prisão, literalmente. E às vezes demora bastante pra eles levarem comida pra você, às vezes ele pega um celular de vocês, fica sem internet, ela ainda tinha um wi-fi. Tá bom de celular, é. Então eu tô falando pra vocês sobre isso, da salinha, pra vocês também não ficarem preocupados se algum dia acontecer isso com vocês, que é um procedimento normal. Como? Você ir pra salinha, ficar lá esperando, talvez sem celular, talvez tenha que esperar um pouco mais pela comida, e como a gente falou, sempre leve brusinha, porque vai estar frio quando fica frio. E ela falou, deixou bem claro, né, que ninguém encostou nela, que ela tinha alimentação, foi pro banheiro e tal. Então eu acho que no momento que tudo aconteceu, talvez por ela estar muito exaltada, triste e tal, ela viu tudo isso com, talvez até um olhar de perseguição, de tipo, porque estão fazendo isso comigo, mas é um procedimento comum, pode acontecer, acontece bastante, e fiquem espertos com tudo, gente. E foi o que ela falou, ela foi banida do país por cinco anos. Eles também têm todo o direito de fazer isso. Por isso, por isso que a nossa dica é, não bate boca, é uma autoridade, não é seu amiguinho, não é o serviço do consumidor. Você não tá no Brasil, tem a barreira da língua, a barreira do cultural, um monte de coisa. Então, só segue o fluxo, tenta ser o mais simpático possível. Não é nem puxar saco, né? Não vai puxar saco também. Fica normal, gente. É tipo, sei lá, uma entrevista de emprego. Aja naturalmente. É, aja naturalmente. E educadamente. Só pra deixar bem claro, a gente simpatiza muito com a Gabi, a gente sofreu bastante de ler o negócio dela, a gente ficou chateada de ver a situação dela. A gente acha que foi só um mal entendido, mas também a gente deixa claro aqui que pode acontecer com qualquer pessoa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, gente. A gente vai deixar aí na descrição todos os links pra vocês seguirem a gente nas redes sociais. É isso, galera. Beijo. Beijo. Nois. Tchau. Tchau.